Ai, tem uma mulher ali que me deve produto de beleza aqui na plateia E no final ela vai ser cobrada e a vergonha vai ser grande Pessoal, vamos continuando aqui Nós vamos agora aqui no Alô Iguinho conversar com uma pessoa que estava meio sumida Mas agora voltou com tudo nessa quarentena porque ele virou celebridade De um dia pra noite ficou famoso Mas não perde nunca o jeitinho humilde de sempre, né? O Alô Iguinho vai falar agora com o Lobo Guará que está na nota de duzentos reais Que se eu não via nem a de dez, imagina a de duzentos Vamos agora conversar com o Lobo Guará Alô, Lobo Guará Lobo, que humilde, que carinho você aqui Oi, querido Tudo bem? Aqui é o Lobo Guará Eu sei, Lobo, que honra, você é muito humilde estar aqui com a gente Então eu era humilde Você não é mais? Agora eu não sou mais Não acredito Eu sou a nota de duzentos Sério, Lobo? O cachê subiu Ainda sou raro, sou extinto Nossa, gente Você está extinto Você não me encontra fácil assim mais, tá bom? Não, mas dá uma declaração pra gente A gente tem várias perguntas pra falar pra você, Lobo Você pode marcar com a minha assessora Não, aproveita que você está aqui, Lobo Fala com a gente Eu só te atendi por causa de consideração Não, mas por favor Mas, fala com a minha assessora Não, não, é só uma pergunta O que você acha? Não, querido, não tenho que ir Tchau, tenho sessão de voto Tchau, tchau, querido Pufa Gente, que arrogante Igual essa mulher Credo, que horrível Pensei que era mais humilde, né? Por isso que eu não pego em nota de duzentos Por causa desse tipo de arrogância, sabe? Nossa, é tão bom que você vê um artista que é humilde, né? Tiago Ventura, esses dias Deixou eu pegar na mão dele E ele nem limpou depois Então, humildade já, tá bom? Ó, a minha plateia fazendo pro Lobo Guaraú Aí, ó, tá todo mundo magoado Aquela mulher tá chorando Ela parou Olha, gente Humildade é uma coisa boa Vem aí mais um programa do Comedy Center Que tá abalando, tá bom? Agora, em 2023 Vai lançar aqui Nós já estamos tudo programado O Comedy Center vem aí Com a culpa é do fio dental A sua gengivite deve estar um pouco inchada Por causa do aumento, né? De refeição que você tá fazendo, tá bom? Tão bom não ter gengiva Como essa senhora Que já perdeu todos os dentes Mas o fio dental vem aí Vem aí A culpa é do fio dental Um programa especial Para a Associação Brasileira De gengivas de Santa Catarina Então, não percam A culpa é do fio dental Em breve aqui no Comedy Center A minha plateia Elogia essa ideia, né? A minha plateia Palma pra essa empreitada nova Do Comedy Center, tá bom? Ai, pessoal Olha, meu tempo tá acabando Graças a Deus Eu preciso tanto ir embora Vai passar hoje reprise de Ghost Aquele filme da mulher que faz argila, né? Vaso de argila Eu adoro Fantasma e vaso de argila Juntou ao útil ao agradável, né? Olha, gente Ai, eu me divirto Eu me divirto Olha, cara Você tá marcando comigo, hein? Você quer acabar com o meu programa Eu sou marreiro, meu Nossa, desculpa, gente Eu me alterei Não dá pra aguentar Hipocrisia, não aguento Nossa, vontade de jogar coronavírus em você